Artefato sempre vem com uma novidade. Então, esse ano vem com o conceito do natural e a gente mergulha nessa história junto com Artefato. E o Rio Cifrado é sempre muito bacana, muito positivo, a gente se surpreende, a gente pode ter a oportunidade de usar todas as peças que a gente ama. Para esse espaço, a gente queria muito que retratasse o que a gente faz para os nossos clientes. Então, esse espaço é um espaço que a gente faria na casa de um peito. Isso foi determinante para a gente, todo o empenho da equipe, fazer com que cada pessoa que visitasse sentisse o nosso DNA, o nosso perfil de